Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente nesse vídeo aqui. A série não parou, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês algumas mecânicas um pouco diferenciadas no jogo, para você não ficar engessado só no mesmo modo de jogar, então resolvi mostrar algumas mecânicas diferentes para vocês, utilizando os banheiros. Já faz um tempo, já vocês sabem que eu venho estudando muito a parte dos banheiros, a utilização dessa água poluída que sai dele e tudo mais, e eu cheguei nesse layout aqui. É o que eu vou usar a partir de agora nas minhas séries. Fala nisso, a série não parou, eu só não estou gravando ela porque eu estou esperando chegar o meu kit de memória, que eu comprei mais 16GB de memória, e aí vai melhorar pra caramba a qualidade dos vídeos com mais memória. Vamos lá então, vamos começar. O que tem de tão especial nesse layout? O que tem de tão especial nesse layout é que você vai produzir água fria nesse layout. Ué Marcelo, como assim produzir água fria? Bom, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que o chuveiro e a pia, eles pegam a água que entra, né, e transformam em água poluída na mesma quantidade. Tá aí, beleza. O vaso sanitário, a mesma coisa, entra água limpa e sai a água poluída, né, mas só que entra 5kg e sai 11,7kg, se eu não me engano. Eu só conferir aqui, é isso mesmo, 11,7kg, ou seja, libera mais que o dobro da água. E qual que é a mecânica que a gente vai abusar aqui exatamente disso? Só que em vez da gente colocar a água no filtro, que sai a 40 graus nos vasos sanitários, a gente vai colocar água fria. A gente colocando água fria nesse vaso sanitário, a gente vai ter uma produção de água fria por ciclo muito grande. É claro que isso vai depender da quantidade de duplicantes que você usa, né, se você é aquele tipo de cara que vai com 4 duplicantes até o ciclo 1000, isso aqui não vai fazer muita diferença pra você. Entendeu? Mas se você é um cara que joga que nem eu, você joga, sei lá, com no mínimo 12 duplicantes, já vai fazer muita diferença, tá? Você vai ter uma bela de uma produção de água fria. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou conseguir água fria no começo do jogo? Ué, simples, derretendo o bioma de gelo. É a coisa mais simples do mundo. Pra quem acompanha minhas séries, sabe muito bem que a coisa mais fácil é você derretendo um bioma de gelo. Você pega o bioma de gelo por cima, você pega ele por cima, coloca uma saída de água aqui, pode ser de qualquer tipo de água, pode ser até mesmo das refinarias que você tá usando, tá? E aí você joga água quente por cima, pode ser água poluída, pode ser qualquer coisa. Sendo quente, e aí ela vai derretendo tudo e aqui embaixo vai juntando água poluída e água limpa fria. E aí você pega essa água e você filtra, é, filtra não, né? Você separa essa água em água limpa gelada e em água poluída gelada, né? E aí você pode empregar isso na sua base da maneira que você quiser. Mas bom, voltando aqui pro layout. Como é que funciona isso aqui? Ele funciona da seguinte forma. Ele parte do princípio de que essa porta aqui de cima, ela tá restrita pra saída. Ou seja, os duplicantes só vão entrar, tá? Então a partir do momento que os duplicantes entrarem aqui, eles vão utilizar o vaso sanitário. Eu coloquei uma pia aqui e um vaso aqui, tá? Pra fechar o bônus. Tá? Porque se não tiver pelo menos duas dessa estrutura no mesmo cômodo, você não consegue fechar o bônus. Infelizmente. E aí ele entra por aqui. E aí automaticamente, como não tem saída por esse outro lado aqui, ele vai ser obrigado a sair por aqui. Com isso também aqui dentro, eles vão mexer com terra poluída e vão mexer com a composteira. Eles vão se encer de germe também. E quando sair, eles vão ser obrigado a lavar a mão também, tá? Então esse layout aqui facilita isso também, beleza? O encanamento fica um pouco complicado, mas com o tempo você vai se acostumar, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz aquele esquema que eu mostrei pra vocês, tá? De colocar sempre uma ponte pra cada saída e entrada, pra você não ter problema de... Principalmente na saída da água, né? Normalmente dá esse problema nos banheiros. Nos chuveiros, quando você coloca a saída direto do chuveiro e o outro duplicante toma banho aqui do lado. Se não tiver sincronizado a saída da água dos dois, o duplicante do banheiro que tá tentando liberar a água vai ter que parar o banho dele até o outro terminar. Com esse sistema aqui isso não acontece. Então como é que fica os canos aqui? Aqui seria a entrada da água limpa, né? Aqui seria a entrada da água limpa, que vem dos filtros, tá? Ele vem por aqui, vai pros chuveiros, entra em todos os chuveiros, sobe aqui... Só que esqueci de colocar aqui, peraí, deixa eu colocar o cano aqui que faltou. Pode ser aqui assim. E aí ele sobe aqui o restante da água e vai pras pias, tá? Pra encher a primeira vez vai demorar um pouquinho. Depende da maneira como você for encher. Eu vou mostrar duas maneiras possíveis de encher isso aqui. E aqui, essa água que vem dos filtros só vai encher chuveiros e pias, tá? Por que isso? Isso vai fazer com que você não tenha o excedente de água poluída que ocorre normalmente. Porque eles liberam a mesma quantidade que entrou. Tá? Então você nunca vai ter aquele problema do excedente. Ué, Marcelo, então por que você tá usando reservatórios aqui de líquido? É simples, porque as refinarias... Se bloquear a saída... Cadê o cano? Se bloquear a saída da água daqui da refinaria, ela ficar parada, ela começa a misturar com a água que tá entrando. E o que isso causa? Isso causa sobreaquecimento da refinaria. E isso ferve a água que tá lá dentro. E aí quebra o cano e aquela bagunça toda que a gente sabe. Fazendo dessa maneira aqui, nunca vai acontecer. Pera aí que a gente já chega ali. Aí a água vai sair daqui desse reservatório que veio dos filtros. E vai encher só os banheiros e as pias, tá? É por isso que fica meio complicadinho esse final aqui, essa parte aqui. Porque tem uma pia aqui, ó. Tem uma pia aqui e um vaso sanitário aqui. Então, aqui. O cano da pia de saída, ele tem que sair pra cá, pra ficar junto com o esgoto daqui. Fala, nesse eu esqueci de colocar uma ponte aqui. Só pra finalizar, né? Pôr uma ponte aqui, ó. E ligar essa saída de esgoto das pias aqui, junto com o chuveiro. Aí, agora tá certinho. Tá vendo? Aí o esgoto das pias, só das pias aqui. E o dessa pia aqui em cima aqui, ó. Desce. E vem tudo pra esse mesmo sistema aqui, ó. Tá? Vem tudo pra esse mesmo sistema. Então, toda a água que sair daqui vai entrar nesse sistema de chuveiros e pias, tá? Não vai alimentar esse último vaso sanitário aqui. Já já eu vou chegar nos vasos sanitários. Tá? Depois que a água for utilizada, ela vai sair como água poluída por todo esse sistema aqui. E vai finalizar aqui na refinaria. Tá? A refinaria, quanto ela precisa pra funcionar? Ela precisa de 400 quilos de água poluída. Tá? Só que ela enche até 800. Então, você consegue produzir duas vezes com a carga total de uma refinaria de metais. E aí vai encher essa refinaria. Quando essa refinaria chegar a 800 quilos, automaticamente, essa entrada aqui vai fechar. E vai abrir pra essa daqui. Tá? Pra essa ponte. Essa ponte vai passar pra cá e vai cair direto nessa outra refinaria. Quando essa outra refinaria encher 800 quilos de água também, tá? Ela vai passar pra cá, pra essa ponte. E essa ponte vai mandar pra esse reservatório final. Tá? As saídas das refinarias vão parar direto dentro do reservatório. Ó. As saídas da refinaria vão parar direto dentro do reservatório. Como eu disse, pra não parar o líquido, tá? Dessa maneira que nunca para. Vai sempre cair dentro do reservatório. E, de dentro do reservatório, cai direto dentro da próxima refinaria. E como eu falei, se tiver cheio, passa pra próxima ponte e passa pro próximo reservatório. Mesma coisa a segunda. Sai aqui, nunca vai parar e vai entrar nesse reservatório aqui. Beleza? Saída. Vem pra cá. Entra nos filtros. Tá? Não é nem necessário dois filtros, tá? Um filtro só resolve. Coloquei dois só por desencargo de consciência, tá? Só que quando esse filtro aqui encher, pula pra próxima ponte e enche aqui. As saídas dos dois filtros caem nesse reservatório, tá? E esse reservatório manda de volta pro sistema, pros chuveiros e pias, tá? Aqui não tem segredo essa parte. Agora, é... Os vasos sanitários. Os vasos sanitários, você pode tanto usar, tá vendo aqui? Eu tenho uma água a 10 graus, mais ou menos, aqui. Quanto você pode usar aquela água inicial do jogo. Aquela que sempre sobra. Pra quem acompanha a minha série, sabe que eu não utilizo água pra fazer comida no começo do jogo. Nada. Eu não utilizo nada de água. A água, pra mim, no começo do jogo, é só pra pesquisa. Eu não utilizo água. Eu já pulo direto pros cogumelos e cogumelos não utilizam água. Então, eu não faço barra de lama e eu não faço barra de cereal, né? Barra de hangarvory. Eu não faço ela também. Também usa muita água. Esses dois negócios são vilão de água. Não façam isso no jogo, tá? Nem a barra e nem o... A barra de lama, tá? E aí você pode usar tanto a água resfriada, que veio já de uma geleira que você derreteu. Quanto você pode usar aquela água a 20 graus lá, que vem do... Que começa o jogo lá, 20, 22 graus, tá? Você pode tanto já ter ela dentro de reservatórios, quanto você pode estar com ela num local separado Num reservatório separado na sua base, tipo esse daqui, tá? E isso daqui é o que vai suprir os banheiros, tá? É o que vai suprir os vasos sanitários. Ó, ele vai entrar aqui, essa água aqui, vai entrar por aqui, ó, vai abastecer... Vai ter uma ponte aqui, né? Vai abastecer os vasos sanitários, tá vendo que esse aqui tá vindo com o vaso sanitário de baixo, ó? Tá abastecendo esse vaso sanitário de baixo e vai abastecer todos esses vasos aqui em cima, tá? Vai abastecer todos esses vasos aqui em cima. O que que isso vai causar pra você? Que diferença isso vai fazer no jogo pra você? Lembra que eu falei que produz mais que o dobro de água? Lembra que eu falei que produz mais que o dobro de água? Agora imagina se eu pego essa produção de mais que o dobro de água e, por exemplo, faço isso aqui com ela, ó. Pego aqui um cano adiabático e faço isso daqui com ela. Puxo pra cá. E aqui, por exemplo, eu passe cano radiadores. Isso vai fazer com que eu sempre possa estar colocando mais água aqui e ela não precise necessariamente estar fria, porque o próprio sistema dos banheiros vai resfriar essa água, porque a água que vai estar saindo daqui, ela vai estar entrando o dobro na mesma temperatura que saiu, tá? Aí eu finalizo isso daqui, peraí, deixa eu tirar esse cano aqui, e eu posso finalizar aqui com uma ponte, pra isso aqui voltar pro sistema pra cá, pra dentro de novo. Volto aqui, coloco uma ponte aqui no final. Aqui, ó. Com isso eu faço a água voltar de novo pra cá, tá? Ela resfriou mais ainda essa água que vai estar caindo aqui. Na verdade, ela manteve a mesma temperatura, né? Ou seja, eu posso estar sempre pingando mais água aqui nessa ponta aqui, porque a água que vai estar saindo fria vai ser daqui. Eu posso, por exemplo, aqui colocar uma saída de líquido aqui, ó. Posso, por exemplo, colocar uma saída de líquido aqui, e ir pingando... Opa! Cadê o cano aqui? Uma saída de líquido aqui em cima aqui, ó. E ir pingando uma água um pouco mais quente aqui. Uma água, sei lá, uma água que possa estar até, sei lá, até uns 40 graus, de repente. Se não tiver um pingamento constante, essa água pode estar até 40 graus. Por quê? Porque eu vou estar produzindo o dobro da água fria aqui. Vamos soltar as bombas pra ver como é que tá funcionando o sistema? É... Soltar a pausa aqui, eu vou liberar as bombas, ó. Vou ativar essa bomba aqui. Aqui é o que eu falei da parte de você escolher como você vai encher o seu sistema a primeira vez, tá? No caso aqui, você pode usar a água que você tem na base pra encher todo o sistema uma vez. Só que tenha em mente que você vai gastar muita água limpa e fria pra poder encher as duas refinarias e depois encher os chuveiros e as pias, tá? Qual que é a dica que eu dou pra vocês? Utilizem a água poluída que tem no mapa já pra encher as refinarias. Tá vendo aqui? Eu tenho uma água poluída aqui, ó. A 40 graus. A água que você encontra no mapa, normalmente ela tá a 31, no máximo 35 graus. Eu coloquei a 40 só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona o sistema. Eu vou ativar essa bomba aqui. É uma água poluída a 40 graus. Ela tá sem germes, claro, né? Ó. Vou colocar aqui. E agora eu vou acelerar em 10x. Ó lá. Vou acelerar em 10x. Ó, tá enchendo a primeira. Ó, eles já estão começando a utilizar já o... Os vasos sanitários, ó. Vou começar a utilizar... Ah, faltou passar só o caninho aqui, né? As saídas aqui dos reservatórios. Olha aí. Ó lá. Tá enchendo aqui, ó. E como é que funciona as refinarias? Mesma coisa. Eu posso colocar aqui uma produção constante na refinaria. Vou desabilitar o modo debug aqui pra não produzir ferro de uma vez. E aqui eu posso colocar pra ser contínuo. Produção de ferro, por exemplo. Aqui. E aqui. Contínuo. Eu aconselho o aço, né? Ferro você consegue pegar fácil no jogo. Eu aconselho que você utilize essas duas refinarias pra produção de aço. Por que duas refinarias? Porque se você pegar a água que entra nessa refinaria aqui e... A 40 graus. Ela vai sair daqui a 70. Tá? Ela vai sair daqui a 70 graus, mais ou menos. E você manda pra essa outra refinaria, ela vai sair daqui a 100 graus. Ela vai sair daqui a 100 graus. Então se você tentar passar por outra refinaria, a água vai evaporar. Porque ela vai pular pra 132, mais ou menos. Então ela vai evaporar. Então o limite pra um sistema desse aqui são duas refinarias seguidas. Tá? Elas conseguem manter a produção. Duas refinarias. Uma consegue encher o... É... Uma consegue usar a água da outra se a água poluída tiver até 60 graus. Tá? Até 60 graus... Até 60 não, desculpa. Até 58 graus. Tá? Eu não aconselho arriscar. Eu aconselho usar no máximo 50 graus. Mas até... 58 graus não vai evaporar a água. Vai ficar no limite. Ela vai ficar a 118, 118 e meio. Mas eu não aconselho. É muito arriscado. Então no máximo 50 graus a água poluída que entra, você consegue passar por duas refinarias. Aí ela vai sair daqui a 110 graus. Tá? Ela evapora a 119, é a água poluída. 119 ponto alguma coisa. Olha lá. E aqui já tá funcionando já o sistema. Olha lá. Já tá passando pelos filtros. Olha lá. Já chegou nos banhos... Nos chuveiros e nas... Então o que acontece agora? Agora eu já posso até desabilitar essa bomba. Essa bomba já tá desativada. Olha lá. Ou tô desativada, né? Ah, não tem como desativar que não tá no debug. Aqui, peraí. Aí, agora tá desativada. Vai lá. E daqui pra frente agora, esse sistema é cíclico. Ele nunca vai parar. Não vai ter excedente de água, porque não tem vaso sanitário nesse sistema aqui. Eu coloquei muitos duplicantes pra agilizar, tá? Pra agilizar. Mas uma base aí com... Vai com 12, 16 duplicantes. Sustenta esse sistema facilmente, tá? Pra produção constante de metal. Tudo bem tranquilo, tá? Resfriamento também. Vai ser bem tranquilo a parte do resfriamento, tá? Não vai sobreaquecer. Pode ficar tranquilo. Aqui só tá aquecendo assim, porque eu tava mandando a água poluída diretamente pras refinarias, tá? Mas agora, como vai depender dos duplicantes utilizar o banheiro pra ter a água poluída nas refinarias, Aí ele vai parar agora e a refinaria vai esfriar. Agora a refinaria já começa a esfriar lá, ó. Caindo a temperatura dela, ó. 37, 36. Vai cair rapidamente a temperatura dela por causa das plantas do frio. Tá? Essa aqui já tá friazinha. E agora depende da... Olha lá, esse aqui já voltou a funcionar, ó. Ó. Quando ela liberar a água poluída aqui, essa água poluída já vai entrar na próxima refinaria, Que já vai tá frio o suficiente. Olha lá, já ficou verdinha. Olha lá, ela aquece e ela depende agora da água dos chuveiros e das pias pra voltar a produzir de novo. Tranquilo? Aqui, essa parte aqui já era. Passa pelos filtros e vem pra cá. Os filtros, eu coloquei aqui um sisteminha bem básico aqui de... É... Pra recolher. Como é que tá funcionando? Cai a terra poluída no chão. O autocoletor pega, joga aqui no trilho transportador. O trilho traz pra cá, tá? Daqui desse trilho, ele pega e joga nas composteiras. Só faltou uma escadinha aqui, né? Pera aí que... Pra finalizar o layout, faltou uma escadinha aqui, ó. Pro duplicante ir lá e virar a terra, né? Senão a compostagem não acontece. Depois que sai a terra, ele... Esse... Esse autocoletor pega essa terra e manda pra cá. Ele manda por esse sistema aqui de serpentina que vai dar uma resfriada nessa terra. Passando por aqui pelas pantas do frio. Vai dar uma resfriada. Vem pra cá. E aqui esse autocoletor mesmo pega e manda pra cá a terra. Pega daqui de cima e manda pra cá a terra. Deixa eu ver como é que tá aqui a... Vou colocar aqui prioridade 6 pra ele mandar daqui pra cá. Ele pega a terra e joga pra cá, tá? Se você quiser fazer diferente, você pode até... É... Deletar esse daqui e permitir o uso manual. Nesse aqui. Permitindo o uso manual nesse aqui, os duplicantes conseguem pegar a terra aqui dentro, diretamente de dentro dele. Não precisa de um autocoletor pra fazer isso, tá? Se você quiser refinar esse sistema ainda mais, tá? Pra que a terra fique em constante resfriamento, você pode colocar uma ponte aqui pra ter duas saídas verdes seguidas, né? Você pode colocar uma ponte aqui e você pode pôr um trilho aqui e ligando aqui de volta nesse sistema. O que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que quando isso aqui encher de terra, ele vai mandar de volta pra cá, ele vai passar direto pra cá, vai mandar pra esse... pra esse transportador e o transportador vai mandar pra cá. Só que como não é terra poluída, ele não vai mandar pra composteira, ele já vai mandar direto pra cá e vai fazer repetir de novo o caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Vai fazer ele repetir de novo e com isso vai resfriando a terra cada vez mais, tá? E ele vai ficar nesse ciclo, tá vendo? Ele vai subir a terra aqui de novo, aí a terra vai descer, vai passar por aqui outra vez, vai voltar aqui, vai passar outra vez e vai resfriando sua terra. Todo mundo sabe que terra quente é um dos grandes problemas aí pra plantação de... é... de trigo das neves, né? É um dos maiores problemas, a terra quente. A água quente é o maior, né? Mas a terra quente também atrapalha bastante, porque a terra massa é muito grande, a massa da terra, e normalmente ela chega muito quente da composteira, ela sai a 70 graus da composteira e é bem diferente da água, por exemplo, se você mandar uma água a 30 graus, é bem diferente, tá? Olha lá, já tá enchendo aqui, ó. Olha o esqueminha da água que eu falei pra vocês, ó. Olha lá, a água passando por aqui, ó. É uma água que foi produzida em dobro. Então a água entra aqui a 5 quilos e sai a 11,7 quilos entrando aqui de volta, entrando aqui nesses reservatórios, tá? E passa por aqui. O que que eu fiz nesses reservatórios? Eu coloquei cloro atrás. Tem cloro atrás deles. Então, quando a água entrar aqui dentro dos reservatórios, ainda vai matar os germes ainda, tá? Quando entrar aqui nos reservatórios, ainda vai ajudar a matar os germes. E aí, com isso, fecha o sistema. E aí você tem uma água fria constante, uma água fria praticamente infinita, vai, dependendo de como você fizer o seu layout aí na sua base. Eu vou usar esse. Você pode fazer outro layout diferente, mas usando o mesmo sistema, porque esse sistema aqui dá muito certo. Mas você pode usar outro layout. Você pode, sei lá, fazer um sistema automatizado pra entrada e saída de banheiros. Eu não aconselho, porque dá muito trabalho e não é necessário. Isso aqui funciona muito bem. Você coloca uma portinha dessa aqui, proíbe a saída por ela e dá uma saída só por aqui. Já era, acabou. Os duplicantes vão ser obrigados a lavar a mão toda vez que mexer com as composteiras e toda vez que usar o vaso sanitário. Eles vão ser obrigados a passar por aqui, tá? E aí, com isso, a gente finaliza o sistema. Olha aí que beleza. A água vai sair daqui com muitos germes, tá? Lembrando que a água poluída do vaso sanitário, ela sai com 100 mil germes, não esqueçam disso. Ela sai com 100 mil germes. E fazendo esse sistema aqui, como eu disse, você vai estar produzindo água poluída. Já já vai ter tanta água poluída aqui, que vai começar a encher os reservatórios, porque aqui os canos vão estar cheios já, entendeu? E aí vai começar a encher os reservatórios. E aí vai ficar 10 quilos em cada quadradinho. Tá vendo que cada vez tem mais água aqui, ó? Cada vez tem mais água. Olha lá. E vai manter esse sistema desse jeito. A água vai aquecer um pouco, tá? No começo, porque ela vai pegar um pouco da temperatura do duplicante e tudo mais. Quando ela passa por aqui, ela aquece um pouco essa água. Mas não é muita coisa. O mais importante é que você vai produzir o dobro da água na mesma temperatura. Então, olha lá. Tá passando uma água aqui dentro, aqui, ó. 9.8. E a água de fora tá 9.8 também. Então, tá equalizado, tá? E você vai produzir cada vez mais água, cada vez mais água, cada vez mais água. E essa água poluída que você tá produzindo, esse excedente dela, você pode usar pra diversos fins. Porém, isso é o começo de uma sequência de vídeos que eu quero lançar, todos tendo a ver com esse sistema aqui que eu criei, tá? A partir desse sistema aqui, eu vou lançar uma sequência de vídeos que vai demonstrar como utilizar esse sistema aqui a seu favor de várias maneiras, tá? Esse aqui foi o primeiro, foi pra apresentar o sistema, ver como ele funciona, ver como você pode abusar dessa mecânica dos vasos sanitários e tudo mais, tá? Aqui, lembra que eu falei que ia começar a encher? Olha lá, tá vendo? Encheu. Olha lá, tem 2.000 germes só em 5 toneladas de água aqui e vai zerar agora. Quando encher, vai zerar. Aqui também, ó, já deve estar zerando. Aqui deve ter mais porque tá entrando água no sistema, ó, tá vendo? Tem 180, mas morre muito rápido por causa do cloro, né? Então, a gente tá usando também essa mecânica de utilizar o cloro atrás dos reservatórios, tanto de gás quanto de líquido mata os germes que estão dentro, tá? Então, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo mostrando mais mecânicas desse sistema aqui. Até o próximo, valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho